O Véio Itaú Despedir de minha família, embora do Tocantins Despedir de minha família, embora do Tocantins Está gravado na memória, não esqueço jamais Eu vou buscar melhoras dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei, não foi tão fácil assim Agora estou de volta pra minha família em Tocantins Agora estou de volta pra minha família em Tocantins Pra minha família em Tocantins Eu penso que foi tão fácil e foi tão simples assim Despedir de minha família, embora do Tocantins Despedir de minha família, embora do Tocantins Estão gravado na memória, não esqueço jamais Eu vou buscar melhoras dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei, não foi tão fácil assim Agora estou de volta pra minha família em Tocantins Agora estou de volta pra minha família em Tocantins Tocantins Forrózão Lenício Dias Ouvir patroa ela é da zona Quem vem do longe pensa que ela é a dona Mas o dono da loja é o cabeça branca Porque novinha na hora da self Porque novinha na hora da self Junto com as amiga coroa nunca aparece Mas o dono da loja é o cabeça branca O champanhe que paga é o cabeça branca Porque novinha na hora da self Junto com as amiga coroa nunca aparece Pou, meu grande parceiro Alessandro Da tela preta O menino estorou rapaz Na vista branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Vem de semana ele pega as novinhas E patrocina churrascão em alto mar A mulherada de topo na mão, biquíni, fio dental Postando foto na sua rede social Que é a de pouso e patroa, ela é da zona Quem vem de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca Champanque-panga é o cabeça branca Porque novinha na hora da self Junto com as amiga coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca Champanque-panga é o cabeça branca Porque novinha na hora da self Junto com as amiga coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca Champanque-panga é o cabeça branca Porque novinha na hora da self Junto com as amiga coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca Champanque-panga é o cabeça branca Porque novinha na hora da self Junto com as amiga coroa nunca aparece Alô galera do Boteco Negão, lá na Vila Grotins, tamo junto papai, meninista O Véi Itaúm Forrozão, Lenício Dias, repertório de pegada, o Véi Itaúm Alô galera de Porto Nacional, que curte Forrozão, Lenício Dias, repertório de pegada Alô Brejinho de Mazaré, alô Ipoeiras, tamo junto Caroline, 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 você só quer dançar, você só quer dançar Caroline, 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 me pina a bundinha e vem dançar minha pisadinha Caroline, 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 você só quer dançar, você só quer dançar Caroline, 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 Caroline Me pina a bondinha e vem dançar minha pisadinha Voltece Caroline e vem descendo até o chão A som do meu pancadão, a som do meu pancadão Voltece Caroline e vem descendo até o chão A som do meu pancadão, a som do meu pancadão Eu disse chão, lixão, 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 lixão Vai Caroline, bombaião, tá doidão Eu disse chão, lixão, 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 lixão Vai Caroline, bombaião, tá doidão Mão no capô do caim, mas subindo Caroline Sobe Carolina, empinando a bundinha Vamos capô do caio vem subindo Carolina, sobe Carolina e vem dançar minha pisadinha Carolina, Carolina, Carolina Você só quer dançar, você só quer dançar Carolina, 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 Carolina E empinando a bundinha e vem dançar minha pisadinha Caroline, 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 Caroline Você só quer dançar, você só quer dançar Caroline, 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 Caroline Pipi na bundinha, vem dançar minha pesadinha Alô meu amigo Márcio PJ Chama a Caroline e vem pro forró menino Alô galera de Paraíso Tocantins Forrózão é início do dia, repertório de pegada Caroline, 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 Caroline Você só quer dançar, você só quer dançar Caroline, 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 Caroline Pipi na bundinha, vem dançar minha pesadinha Caroline, 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 Caroline Você só quer dançar, você só quer dançar Caroline, 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 Caroline Pipi na bundinha, vem dançar minha pesadinha Rotece Carolina e vem descendo até o chão Assona o meu pancadão, assona o meu pancadão Rotece Carolina e vem descendo até o chão Assona o meu pancadão, assona o meu pancadão E esse chão, e chão, chão, chão Vai Carolina e bombaião não tá doidão E esse chão, e chão, chão, chão Vai Carolina e bombaião não tá doidão Vamos cá, todo carro vai subindo Carolina E sobe Carolina e pinando uma bundinha Vamos cá, todo carro vai subindo Carolina E sobe Carolina e vem dançar minha pisadinha Vamos no capô do caio, vem subindo Carolina, e sobe Carolina e empinando a bundinha Vamos no capô do caio, vem subindo Carolina, e sobe Carolina e vem dançar minha pisadinha Carolina, 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 Carolina Você só quer dançar, você só quer dançar Carolina, 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 Carolina Empina a bundinha e vem dançar minha pisadinha Carolina, 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 Carolina Você só quer dançar, você só quer dançar Carolina, 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 Carolina E pina a budinha e vem dançar minha pisadinha Novação, Forrozão, Vinícius Dias Repertório de pegada, porque o Véi Itaú Estúdio, Mike Brasil, me mexeu O Véi Itaú Forrozão, Vinícius Dias Repertório de pegada, o Véi Itaú Alô galera do Baço Amodão Isso é Forrozão, Vinícius Dias Repertório de pegada, porque o Véi estourou Tô namorando uma mulher que me ama O nome dela é Silvana Ela em Tocantins, eu moro em Goiânia Já faz muito tempo que a gente se ama Tô namorando uma mulher que me ama O nome dela é Silvana Ela em Tocantins, eu moro em Goiânia Já faz muito tempo que a gente se ama Não sei viver Silvana sem você aqui Eu gosto de você, você também gosta de mim Não sei viver Silvana sem você aqui Demora comigo, meu bem, eu gosto de mim Não sei viver Silvana sem você aqui Eu gosto de você, você também gosta de mim Não sei viver Silvana sem você aqui Demora comigo, meu bem, eu tô de mim Tô namorando uma mulher que me ama O nome dela é Silvana Ela em Tocantins, eu moro em Goiânia Já faz muito tempo que a gente se ama Tô namorando uma mulher que me ama O nome dela é Silvana Ela em Tocantins, eu moro em Goiânia Já faz muito tempo que a gente se ama Tô namorando uma mulher que me ama O nome dela é Silvana Ela em Tocantins, eu moro em Goiânia Já faz muito tempo que a gente se ama Tô namorando uma mulher que me ama O nome dela é Silvana Ela em Tocantins, eu moro em Goiânia Já faz muito tempo que a gente se ama Não sei viver Silvana sem você aqui Eu gosto de você, você também gosta de mim Não sei viver Silvana sem você aqui Demora comigo, meu bem, eu tô de mim Não sei viver Silvana sem você aqui Eu gosto de você, você também gosta de mim Não sei viver Silvana sem você aqui Demora comigo, meu bem, eu tô de mim Tô namorando uma mulher que me ama O nome dela é Silvana Ela em Tocantins, eu moro em Goiânia Já faz muito tempo que a gente se ama Tô namorando uma mulher que me ama O nome dela é Silvana Ela em Tocantins, eu moro em Goiânia Já faz muito tempo que a gente se ama Alô, minha amiga Flora Alô, Cleide Mar Meu cliente, parceiro Luizinho Aqui é Forrozão, Lenício Dias Repertório de Pegada O véio estourou! O véio está on Forrozão, Lenício Dias Repertório de Pegada O véio está on Alô, galera do Grupo da Mochado Forrozão, Lenício Dias Repertório de Pegada Pra balançar junto com vocês Soca, boca, paixão na pova Queijado e forró Mulher bonita, pra que coisa melhor Caminhonete rebaixada e o somzão batendo forte O jantilho pro seu cavalo da sorte Caminhonete rebaixada e o somzão batendo forte O jantilho pro seu cavalo da sorte A mulher nada quer beber, então Bora beber, bora beber Eu sou na ferramenta, bora beber, bora beber Caminhonete rebaixada e o somzão batendo forte O jantilho pro seu cavalo da sorte Caminhonete rebaixada e o somzão batendo forte O jantilho pro seu cavalo da sorte Vaqueira atualizada, o tira onda de playboy Caça apertada, bota o peito no João A mulher anda na em cima, desconfiada Se elas querem casar, tchau, obrigado Caminhonete rebaixada e o somzão batendo forte O jantilho pro seu cavalo da sorte Caminhonete rebaixada e o somzão batendo forte O jantilho pro seu cavalo da sorte A mulher nada quer beber, então Bora beber, bora beber Eu sou na ferramenta, bora beber Caminhonete rebaixada e o somzão batendo forte O jantilho pro seu cavalo da sorte Caminhonete rebaixada e o somzão batendo forte O jantilho pro seu cavalo da sorte Caminhonete rebaixada e o somzão batendo forte O jantilho pro seu cavalo da sorte O jantilho pro seu cavalo da sorte A mulher nada quer beber, então Bora beber, bora beber Eu sou na ferramenta, bora beber Caminhonete rebaixada e o somzão batendo forte O jantilho pro seu cavalo da sorte Caminhonete rebaixada e o somzão batendo forte O jantilho pro seu cavalo da sorte O jantilho pro seu cavalo da sorte O jantilho pro seu cavalo da sorte Caminhonete rebaixada e o somzão batendo forte Puxa antírio, seu cavalo da sorte A mulher ainda quer beber, então mora bebê Bora beber, sou na praia, meu esporte Camionete é baixado e o solzão batendo forte Puxando tiro com seu cavalo da sorte Camionete é baixado e o solzão batendo forte Puxando tiro com seu cavalo da sorte Camionete é baixado e o solzão batendo forte Puxando tiro com seu cavalo da sorte Vamos, senhor! Forrozão, início dias, repertório de pegada Gravamos no estúdio, Nike Brasil Meninos fora do estado, Tocantins O VEI Itaum Forrozão, início dias, repertório de pegada O VEI Itaum Alô, galera de Silva Nobre, Santa Rosa, Tocantins Alô, natividade, repertório novo pra nação porrozeira Por quê? O VEI Itaum! Eu gosto de ficar perto de você Sentindo teu corpo me dando prazer Eu gosto de ficar perto de você Hoje a noite é nossa, não vou te perder Não vou deixar você fugir Fala no teu corpo e deixar aqui Não vou deixar você fugir Fala no teu corpo e deixar aqui Filipe Ouvindo vai tocar nossa canção Aquela que cantou pra mim No show dos namorando pra gente ficar Pra nem de ficar assim De love a love, de beijo a beijo Eu gosto de ficar perto de você Sentindo teu corpo e dando prazer Eu gosto de ficar perto de você Hoje a noite é nossa, eu não vou te perder Não vou deixar você fugir Fala no teu corpo e deixar aqui Não vou deixar você fugir Fala no teu corpo e deixar aqui Filipinho vai tocar nossa canção Aquela que cantou pra mim Nos juntos namorando pra gente ficar Pra ninguém ficar assim De love a love, de beijo a beijo Não vamos se amar assim De love a love, de beijo a beijo Não vamos se amar assim De love a love, de beijo a beijo Não vamos se amar assim Forrozão Lenício Dias Repertório de pegada pra toda a nação porrozeira Balançar junto com a gente Alô Miracelo do Tocantins Alô Lajado Tacuã do Tocantins Tacuã do Sul Forrozão Lenício Dias Repertório de pegada O velho tá um Alô meu parceiro chocolate Tamo junto Alô Márcio PJ DJ Jota original Forrozão Lenício Dias Repertório de pegada O repertório é de pegada E o swing é diferente Forrozão Lenício Dias Todo mundo tá contente Sucesso por onde passa E a galera pega em bit Forrozão Lenício Dias É o top do país Repertório de pegada E o swing é diferente E a galera dança Todo mundo tá contente E vem chegando e vem chegando Pra dançar o meu jotão Forrozão Lenício Dias Que balança a multidão E vem chegando e vem chegando Pra você não dançar só Forrozão Lenício Dias É o top do forró E vem chegando e vem chegando Pra dançar o meu jotão Forrozão Lenício Dias Que balança a multidão Vem chegando e vem chegando Pra você não dançar só Forrozão Lenício Dias É o top do forró Alô galera de Chapada e Areia O rei tá chegando Isso, forrózão no início do dia, repertório de pegada É uma lapada de forró, meu patrão O repertório é de pegada e o swing é diferente Forrózão no início do dia, todo mundo tá contente Sucesso por onde passa e a galera perde Forrózão no início do dia, é o top do país Repertório de pegada e o swing é diferente E a galera dança, todo mundo tá contente E vem chegando, e vem chegando, pra dançar o meu chotão Forrózão no início do dia, que balança a multidão E vem chegando, e vem chegando, pra você não dançar só Forrózão no início do dia, é o top do forró E vem chegando, e vem chegando, pra dançar o meu chotão Forrózão no início do dia, que balança a multidão E vem chegando, e vem chegando, pra você não dançar só Forrózão no início do dia, é o top do forró Forrozão Lenício Dias, repertório de pegada Pra toda nação, o forrozeiro vai lançar com certeza Estúdio, Mike Brasil, porque o menino é show O VEI TÁ ON Forrozão Lenício Dias, repertório de pegada Essa é mais uma do repertório Forrozão Lenício Dias, repertório de pegada Chacoalhou o bebê O VEI TÁ ON Alô meu parceiro Rafael Alta elétrica Moarama Só lembrança de momentos tão marcantes Tão difícil de apagar Coisa simples e não menos importante Como é que eu posso não lembrar De um beijo na boca E o cheiro da pele Da jura de amor Que era pra sempre Não quero lembrar Que tudo acabou Só quero lembrar Do momento de amor Chacoalhou o bebê Chacoalhou o bebê Chacoalhou o batrão Forrozão Lenício Dias, repertório de pegada Pra toda nação, o forrozeiro Alô seu Filipim Alô José Aldejoni Chacoalhou o batrão Sou lembrança de momento tão marcante Tão difícil de apagar Coisa simples e não menos importante Como é que eu posso não lembrar E um beijo na boca E um beijo na boca E o cheiro da pele Da jura de amor E era pra sempre Não quero lembrar Que tudo acabou Só quero lembrar Do momento de amor Chacoalhou o José Aldejoni Bota pra voar Forrozão Lenício Dias, repertório de pegada Pra toda nação, o forrozeiro O véio tá on Forrozão Lenício Dias, repertório de pegada O véio tá on Alô meu parceiro Adjones Duno, debochado Forrozão Lenício Dias Tá faltando eu em mim Procuro, mas não sei quem sou Não sei se é bom ou se é ruim Verificar, não sei se eu vou Seu rosto apaga mesmo, que Por isso eu fico sem razão Razão é tipo o que não vê Pra não cair na palma da mão Tá faltando mais ração Pra encarar e não fugir Pra lábios que já foi vulcão É o mais coberto dentro de mim Pegada que se torna na areia Castelo de areia sempre cai Te olha para mim de cara feia Coração desabe não mais Preciso me curtir bem mais É pena que só olhos pro lado Te ama só quer banho de soz O corpo tem me ver apaixonado Não venha bagunçar a atração A solidão na pele arde Espere enquanto eu viver E acordar que seja tarde Alô meu parceiro Censo Lá do São João 2 Meu grande parceiro Vivi Jardinais Forrozão Lenício Dias Repertório de pegada Tá faltando eu em mim Procuro mas não sei quem sou Não sei se é bom ou se é ruim Verificar não sei esse horror Seu rosto apaga mesmo o que Por isso eu fico sem razão Razão é tipo que não vê Pra não cair na palma da mão Tá faltando mais ração Pra encarar e não fugir Palavras que já foi vulcão É o mais coberto dentro de mim Regada ali se torna na areia Castelo de areia sempre cai Se olha para mim de cara feia Coração desabe não mais Preciso me curtir bem mais É pena que só olhos pro lado Se a alma só quer banho de sãs O corpo tem me ver apaixonado Não venha bagunçar a atração A solidão na pele arde Espere enquanto eu viver E acordar que seja tarde Alô meu parceiro Lalau E o Tigre Filó E o grande parceiro Josimar Ribeiro Forrozão Lenício Dias Repertório de pegada Por quê? O véio Itaú O véio Itaú Forrozão Lenício Dias Repertório de pegada O véio Itaú Alassou Forrozão Lenício Dias Vamo simbora Filipim Vamo em moral Pra quê? Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela No rolê Que eu fui abrir o áudio dela No rolê Rote e tupo Vagabundo Não vale nada Te ligando E só chamada Recusada Você na rua E eu em casa Naquela tara Usando nada Não é ameaça Hoje a gente larga Vem cá lá que não passa A noite acordada Na cama pelada A noite que é varada Esperando pra encercar a raba Quem ela quer não passa A noite acordada Na cama pelada A noite que é varada Esperando pra encercar a raba Tapa, tapa, tapa a varada Tapa, tapa a varada na raba Tapa, tapa, tapa a varada Tapa, tapa a varada na raba Tchacaêô meu matrão Uma maluco especial pra galera do Forrozinho Panicada Louca Meu parceiro Vianês Meu parceiro Giovanni Meu cumpadre de cabecinha Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Bote tudo vagabundo não vale nada Te ligando e só chamada Recusada Você na rua e eu em casa Naquela tara, usando nada Não é aléance Hoje a gente larga Quem calaca não passa A noite acordada Na cama pelada A noite que é varada Esperando pra encercar a raba Quem calaca não passa A noite acordada Na cama pelada A noite que é varada Esperando pra encercar a raba Tapa, 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 varada Tapa, tapa, varada Na raba Tapa, 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 varada Tapa, tapa, varada Na raba Tapa, 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 varada Tapa, tapa, varada Na raba Tapa, 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 varada Tapa, tapa, varada Alô, galera do Forrozão Nova Negração Dá balançar com certeza, Forrozão Lenício Dias Repertório de pegada O VEI TAURON Forrozão Lenício Dias Repertório de pegada O VEI TAURON Alô, meu Bruno Fernando de País Tocantins Dá balançar com certeza Alô, Lerivânia Alô, Lucivânia Dá balançar com o Rosão Lenício Dias Vou amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens, amiga Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem Tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal A chão só vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Alô, Lucivânia Alô, Lerivânia Alô, Lerivânia Alô, Lerivânia Só pra balançar Junto com o Forrozão Lenício Dias Repertório de pegada Porque o velho tá um Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sentei com quem dormir Mando mensagens, amiga Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem Tô mal, tô mal Será que ela vai voltar Tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Chacoarão Forrozão Lenício Dias Repertório de pegada Alô, meu parceiro Fernando Cabeça muito pressa O homem é estourado O velho tá um O velho tá um Forrozão Lenício Dias Repertório de pegada O velho tá um Alô, covarde Maria Alô, Marisa E eu bebo todas é porque Nem o dinheiro Sou um papodim Não é da conta de ninguém Vou rogar só Pra mais um copo Que é aqui pro meu companheiro Vou rogar só Mais uma cerveja Que eu vou beber O dia inteiro Se eu cair Aqui no teu bar Por favor Me dedir no chão Sou um profissional Papodim De carteira na mão Vou rogar só Mais uma cerveja Que eu quero Apogar essa paixão Sou um profissional Papodim De carteira na mão Vou rogar só Mais uma cerveja Que eu quero Apogar essa paixão Alô, senhor Alô, Mariana E eu bebo todas é porque Nem o dinheiro Sou um papodim Não é da conta de ninguém Vou rogar só Pra mais um copo Que é aqui pro meu companheiro Vou rogar só Mais uma cerveja Que eu vou beber O dia inteiro Se eu cair Aqui no teu bar Por favor Me dedir no chão Sou um profissional Papodim De carteira na mão Vou rogar só Mais uma cerveja Que eu quero Apogar essa paixão Sou um profissional Papodim De carteira na mão Vou rogar só Mais uma cerveja Que eu quero Apogar essa paixão Vá, vó, senhor Beleza Forrozão, Lenício Dias Repertório de pegada Simbora, sonha E o grande parceiro Enéas O véio em Itaum Forrozão, Lenício Dias Repertório de pegada O véio em Itaum Alô, meu parceiro Dena da Bahia Gesso Rede Silva Gás E Neto Gás O véio estourou, papai Diana partiu Me deixou só Hoje vivo lagado Só no goró E volta, Diana Volta pra mim Quero você Só você quero sim E volta, Diana Volta pra mim Hoje vivo lagado Bebendo assim Se tu não voltar Não sei mais o que fazer É cachaça todo dia Dia e noite até morrer E volta, Diana Volta pra mim Hoje vivo lagado Bebendo assim Se tu não voltar Não sei mais o que fazer É cachaça todo dia Dia e noite até morrer Alô, sou forrozão Forrozão, Lenício Dias Repertório de pegada A nação forrozeira Alô, meu parceiro Cristiano Parente Rancho Zé Vaqueiro O menino estourou, pai Repertório de pegada O véio em Itaum Diana Diana partiu Me deixou só Hoje vivo lagado Só no goró E volta, Diana Volta pra mim Hoje vivo lagado Bebendo assim Se tu não voltar Não sei mais o que fazer É cachaça todo dia Dia e noite até morrer E volta, Diana Volta pra mim Hoje vivo lagado Bebendo assim Se tu não voltar Não sei mais o que fazer É cachaça todo dia Dia e noite até morrer Isso é forrozão Lenício Dias Repertório de pegada Alô, meu parceiro Paulinho Jardinage Isso é forrozão Lenício Dias Repertório de pegada, papai O véio em Itaum Forrozão Lenício Dias Repertório de pegada O véio em Itaum Chacoalhou, Filipinho Bota pra derretor Meu patrão Alô, senhor Seu Vanderlei Alô, minha amiga Vilma Forrozão Lenício Dias Repertório de pegada Pra toda a nação Porrozeira chacoalhar Com certeza Alô, galera de cangas E toquentins Vamos lá para o véio de forró O menino estourou Grande parceiro Aldejeiro na guitarra O menino estourado Vamos só chacoalhar Meu parceiro O véio em Itaum O véio em Itaum Forrozão Lenício Dias Repertório de pegada O véio em Itaum Alô, senhor Joaquim É o grande parceiro O véio em Itaum Já faitei noite Que pro norte é relampilha E a asa branca Vim do ronco do trovão E a asa branca Batei o asa pro sertão Ai, ai, eu vou-me embora Vou cuidar da plantação E a asa branca Batei o asa pro sertão Ai, ai, eu vou-me embora Já vou cuidar da plantação A sequela fez eu desertar da minha terra Infelizmente Deus agora se alembrou De maga, chuva, piscis, sertão, sofrido Sertão das mulheres sérias Dos homens trabalhador De maga, chuva, piscis, sertão, sofrido Sertão das mulheres sérias Dos homens trabalhador Noventa, chuva, me recordo de rosinha Com a linda flor do meu sertão pernambucano E se a safra não atrapalha meus planos Que guia o Filipinho Vou casar no fim do ano E se a safra não atrapalha meus planos Que guia o seu rigar Eu vou casar no fim do ano E os correndo, os cachoeira estão zoando Terra molhada e mato verde Que riqueza Minha asa branca tá de cantar, que beleza Ai, ai, ô povo alegre Mais alegre a natureza Minha asa branca tá de cantar, que beleza Ai, ai, ô povo alegre Mais alegre a natureza Vai, ô Felipe, balançou Forrozão, Lenício Dias, repertório de pegada O velhinho tá um Forrozão, Lenício Dias, repertório de pegada O velhinho tá um Todo amor só quer chamego Todo amor só quer carinho Quem não fizer isso sempre Pode acabar sozinho Todo amor só quer chamego Todo amor só quer carinho Quem não fizer isso sempre Pode acabar sozinho Eu conheço Ibirino Ele é um cara irreverente Em casa ele é bonzinho Na rua ele é valente Gentil com todo mundo É sempre elegante Em casa é qualquer coisa É todo ignorante E vira, vira essa história Troca, troca de molejo Essa onda meia boca Vai picar chupando o dedo E vira, vira essa história Troca, troca de molejo Essa onda meia boca Vai picar chupando o dedo Alô meu parceiro Vão de metrô, chacoalhão A galera do Vale dos Mães Alô Felipe, história do patrão Todo amor só quer chamego Todo amor só quer carinho Quem não fizer isso sempre Pode acabar sozinho Todo amor só quer chamego Todo amor só quer carinho Quem não fizer isso sempre Pode acabar sozinho Eu conheço o vizinho Ele é um cara irreverente Em casa ele é bonzinho Na rua ele é valente Gentil com todo mundo É sempre elegante Em casa é qualquer coisa É todo ignorante E vira, vira essa história Troca, troca de molejo Essa onda meia boca Essa onda meia boca Vai picar chupando o dedo E vira, vira essa história Troca, troca de molejo Essa onda meia boca Vai picar chupando o dedo E vira, vira essa história Começou papá Faça o bebinho E batata o olho Costurou camão da frente O VEI Itaú 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 O VEI Itaú